Vocês conhecem o jogo de The Walking Dead da Telltale? Pra quem não sabe, a Telltale desenvolveu um jogo inspirado nas HQs de The Walking Dead de abril de 2012. Ele foi dividido em 4 temporadas, disponibilizadas de abril a novembro de 2012. O jogo tem gráficos cartunizados bem puxados pra HQ. E conta a história de uma garotinha chamada Clementine, que foi deixada com a babá quando seus pais vão viajar. E Lee, um ex-professor que estava indo para a penitenciária por ser acusado de um crime. O jogo tem um final muito marcante que te deixa triste e pensativo. Eu pelo menos me afeiçoei muito aos protagonistas e me deixa triste ver o que acontece com cada um deles. E o jogo te faz ter a sensação de solidão e responsabilidade de tomar decisões que vão afetar todo o grupo futuramente. Sem dúvida alguma, você precisa jogar esse jogo.